Magazine Ishizaki 5,999 5,999 Um monte de estampa Tá legal? Aqui camisa em Viscose feminina com ombreira Quanto? 15,999 15,999 Essa calça de moletom Calça de moletom Bem grossa 15,999 Olha esse moletom que bonitão gente Feupadão Quanto? 19,999 19,999 Em várias cores Aqui para o inverno Olha que delícia Golinha alta Em coton Quanto? É 19,999 19,999 Essas calças aqui O que é? Fusor? É, fusor de copo Fusor de copo 19,999 Aqui camisa em Seda javanesa Com ombreira 25,999 25,999 E essas Olha que bonitonas hein Essas também Essa calça Olha essa calça Essa calça é ótima Para você abrir e cair Vai parar lá no pé Quanto? 25,999 25,999 Em várias estampas Olha Barbarés Você que está gorducho Uma beleza Fechou Essa blusa de moletom Feupado Moletom Feupado Por fora 25,999 25,999 Várias cores Blazer em perolim Quanto? 59,999 59,999 Em várias cores Calça de veludo Quanto? 59,999 E jaqueta 59,999 Gostou? Gostou mesmo? Então vem pra cá Porque amanhã vai estar aberto Das 9 às 18 Promoção até sábado que vem Na rua Domingos Moraes 2828 A 50 metros Do metrô Santa Cruz Telefone Milton 544 4573 Torça um pouquinho Que bonitinho Ah, e ó Milton, sabia? Cinco anos de sucesso Do Shop Tour Sabe a quantas horas Você está no ar com a gente? Não 800 É mole? Ali